E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 Vem caralho, vem caralho Vem barilhês, dois, um e lá Mordo no peso, crescimento, sem regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já me tiram com o sério Aproveita, que não me arrepio Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, você não rimou foi nada Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, você toma um chote na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é roda, sem qualquer normais Mudando as cordas vocais Você só fala sobre genitais Esquece que o rosto é bufaro Esquece que o bairro é namoro Quem é cria de favela sabe Nós se garante, só com desenrolo Mas mano, você tá ligado Que sua atitude daqui não vai te dar favor Não importa se é dono, se você trata não Mano, só saiu com ouro Hoje o Nel vai sair tão mateado Como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo E você vai cair no tatame Já que você veio lá, azirate Que o mano sai cortado igual origami Você sabe contado E eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário Que hoje fez papel de tolo Só um corte no seu versado Eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami Porque todo trabalho que eu faço é dobrado Quando eu acho que tá jogado Mas mano, você sabe, essa rica foi louca Mas hoje eu te dobro Hoje eu te cobro e guardo dentro do barra-roupa Você vai perceber no meu mano Que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra Narnia Meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra Narnia Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa Não dava amor agora no cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca No rap no fone só toca Rashid Só toca Rashid Esse rap é Zumbosca serão fracassado Já que o beat Tchabid falou de cabide Seu corpo fica pinturado Aí eu sou E o que vai perceber, aliado Que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí E aquela salva de geral Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Sem caô Porra, porra Sem caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Tá ligado meu mano, você é o bravo Só que não, só que não Que hoje você tá tomando no house Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado do Kinegg Onde cê morre por ninguém Já pegou o toco na mão Vem e falou de se morre por liga Se você é um MC decorando da hora Mas como é o Joy Mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça Parece a bola de vez Vamos pegar e sentar Como fazer o Home Run Esse é o Home Run Esse é o Home Run Que eu falo pra tu Apago contigo Porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano Que tudo é a coisa de um homem Cê quer fazer o Home Run Segurar o taco do Jonas Eu faço o Home Run Eu amo em cada minha mente Esse é verdade Esse é o Clágio Cê tomou tanto no suco Que sua cara Pra fora do estádio Essa é a verdade Mas aqui eu vou dizer Demola você ganhou Porque cê tem lideragem Mas se continua argumentando Aí que bate você Tá ligada desse jeito Contra o sistema Tá ligada até o fijol Sempre é meu lema Rima comigo truta Pra você não vale a pena Logo no beat Cat bandido Com o terror do da pena Aí sinceramente Eu sei que você não tem Eu sei que você não corre Se falta a pena Ela dizem Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo for pro style Na terra de rima Cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me leva a mão Respeita em mim Se a batida Quando que o da pena Te filmou na sua corrida É meu parceiro As minhas ideias não vingam Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas também é da hora Cê paga de bravo Mas vai me eu já sei Cê só para de laigado Uma vida você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O da pena nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o papelado É alvejado Pro ver quando nós faz O corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca tô perto da boca Mas inspira em quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Eu sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Palma o seu cú Eu sou caramelo Vai, 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 vai